Quem já consegue ver uma situação mais tranquila no horizonte pode começar a planejar a troca do carro ou investimento na casa própria. Por isso a gente conversa agora com o supervisor comercial da Sinosserra Consórcios, José Longarais. Seja bem-vindo. Bom, para quem tem um consórcio, quem é cotista da Sinosserra, tem que declarar no imposto de renda? Com certeza. O leão vem e morre. O imposto de renda nós não escapamos. Mas na realidade ele não influi. Tu vai declarar uma cadena de poupança quando ele ainda não foi contemplado. E quando ele já foi contemplado, há um financiamento do teu veículo. Então ele não vai influir em tu ter um desconto ou tu pagar mais para o leão. Tem que fazer a declaração. Mas tem que declarar. E aí eu garanto, é muito fácil. Você pode acessar o site da Sinosserra Consórcios ou até mesmo pelo aplicativo. Se você baixar aí, esse é um exemplo. Você tira lá o seu informe e pode comunicar tranquilamente. O meu já está feito. Você que é colega cotista da Sinosserra, fica esperto. Bom, vamos entender, o consórcio é muito comum para carro, a novidade é o imóvel. Mas mesmo assim, por que a gente tem que valorizar o consórcio para automóveis em comparação ao financiamento? As pessoas têm que entender muito bem que não tem juros. Dá para explicar. Mas como é que eles ganham dinheiro, aquela coisa toda? Como é que funciona o consórcio? Por que ele é muito mais vantajoso que o financiamento? Porque assim, por exemplo, vou te citar um exemplo agora. Nós estamos lançando um grupo em 40 meses que tem 80 participantes. Então, é uma união de pessoas para adquirir um bem comum. Sim. Esse grupo que nós estamos lançando agora, de 80 participantes em 40 meses, eles são com parcelas fixas e a taxa de administração é 10%. Sim. Então, conta de padeiro, se tu faz 30 mil, tu vai pagar 33 mil. Se tu é contemplado na primeira ou na segunda parcela, que a possibilidade é grande, porque o número de participantes é pequeno, é no máximo 80, e tu concorre com 12 números pela Loteria Federal, então, sem tu colocar dinheiro, tu sendo contemplado, tu fica pagando as outras 38 parcelas fixas. Sim. Então, assim, o que a administração ganha com isso? Ela ganha a taxa de administração, porque ela está ajudando a administrar aquele grupo de pessoas que está planteando ali a aquisição de um bem. Que é muito menor, se a gente for fazer o cálculo aí, você de casa, fica à vontade, soma, por exemplo, um período próximo, 36 meses de financiamento, o que vai incidir de juros. Exato. É muito menos do que você vai pagar numa taxa de administração. A gente costuma dizer que o financiamento, você compra um carro, mas paga um carro e meio. É isso. No consórcio, é apenas uma pequena taxa. Pequena taxa. Esse grupo é o exemplo disso, sabe? Sim. Agora, tu imagina tu ir em 40 meses fazer um financiamento sem dar nada de entrada... Não existe. ...de 30 mil reais e pagar 33 mil reais. Não tem, não tem. Então, basta tu planejar um pouco, sabe? Não tem como em outra. Ainda vão te pedir uma entrada. Correto. E aí, eu já vou ter que botar a mão no bolso e vai doer, porque a entrada não é uma parcela, por exemplo. A entrada é muito mais do que isso. Então, assim, nós temos opções. Esse grupo, eu digo assim, quem ganha um pouquinho mais, porque uma parcela, por exemplo, 25 mil em 40 meses, a parcela dá 687 reais. Sim. É um prazo curto. Esse grupo tem uma por lance e outra por sorteio. Perfeito. Não tem aquele embutido que a gente pode falar ali adiante. Esse aí é lance livre e sorteio. Lance livre e sorteio. Quem dá o lance maior, ganha uma das cartas e o outro no sorteio. Bom, o da sorte, você conta com a sorte mesmo. Isso. E pode acontecer. Pode acontecer. Você não dá a entrada e já sai pagando. Pequeno de participantes. Já sai com o bem e paga parcelado. Isso. Agora, eu digo sempre para o lance, em vez de você dar essa entrada e pagar um financiamento, vai pagar muito mais de juros. Dá o lance. Dá o lance. Aí você não vai pagar juros. É uma compra parcelada sem essa entrada. Isso. Sem pagar juros. E tu dando o lance. É um dinheiro teu, logicamente. Então, tu fez uma... Vamos dizer que tu entrou na carta de 50 mil ali. Tu deu um lance de 20 mil e foi contemplado. Sim. Logicamente que tu começou pagando 1.300. Esse 20 mil vai abater em todas as tuas parcelas. Tu pode optar por abater em todas as parcelas ou diminuir o número de parcelas. Sim. Então, tu colocou 20 mil ali, estava pagando 1.300, essa parcela vai vir para 800 reais, 750 reais, ele vai recalcular. Todo o dinheiro que tu coloca ali é teu. Claro. Então, é beta e um pelo. Isso aí é fantástico no consórcio. Agora, existem os outros grupos com prazo maior e aí já diminui a parcela. E aí tu tem o terceiro lance, poderia dar, que é o tal do lance embutido. Correto. Nós temos um grupo ali em 80, são 240 participantes, 80 meses, que daí é um pouquinho mais longo, né? Aí tu tirar uma carta de 29 mil, por exemplo, tu vai pagar 420 reais. E aí nós temos a opção, aí a gente contempla 3 por mês. É um por sorteio. Tá. Contempla pelo lance livre, que pode, inclusive, usar uma parte da carta e o restante do bolso. Você aumentar o seu lance. E o lance fixo, que é o embutido que a gente chama que tu tira da própria carta. Até 25%, tu tira da própria carta e aí ela diminui, aquela carta tua. Vamos dizer, ela estava em 35 mil, diminui para 28 mil. E aquele 7 mil também vai abatendo as tuas prestações. Você pode tirar da própria carta. É um segundo sorteio. Sim. Porque tem gente que entra no consórcio, ó, vou só pagando. A hora que der no meu sorteio, tá bom. Tem aquele outro, ah, não, eu queria ter uma segunda chance aí. Tem essa segunda chance, sem desembolsar nada, tem essa segunda chance. E o terceiro que tu comentaste antes, ao invés de estar pagando num financiamento, ah, não, vou tirar um pouquinho da minha carta, vou dar mais um pouquinho do bolso, vou dar um lance bom lá. Vou olhar o que que o grupo está dando de lance, vou dar um lance bom para tentar contemplar ali. Vamos simular para você realizar o seu sonho. Hoje a gente vai falar sobre automóvel. Tem de imóveis também, para você também fugir do financiamento. Mas vamos para os carros, vamos ver então o que que tu sugeres aí de 40 a... Pode ser de 30 a 60 mil. De 30 a 60 mil. Vamos lá, de 30 a 60 mil vão ser vários grupos, que eu sei que são muitos grupos na Sinacerra Consórcios. E ali a gente pode também ver a questão do tempo. Tem de 60 meses, que é um prazo bem mais curto. Correto. Muito similar ao financiamento, muitos oferecem 60. Agora, por exemplo, o de 80 meses. Um valor, por exemplo, de 34 mil, que dá para comprar um belo, um automóvel completo. Você consegue comprar, por exemplo, com 500 reais, sem desembolsar nada, sem botar entrada nenhuma. E aí depois, por isso que eu digo a compra planejada, a melhor forma de compra planejada. Quer dar, quer ter mais pressa e tem dinheiro no bolso? Dá o lance. Tem um pouquinho e quer ter mais garantia para tirar? Pega o lance embutido. Isso. Ou não tem nada, e sim o lance embutido por completo. Pode completar com o seu dinheiro e enfim. Ou então aguarda. Não tenho pressa, estou planejando, por exemplo, o carro para o meu filho, que está na faculdade, ou que está no colégio, no segundo grau, vai chegar lá. Tem bastante gente que faz isso. Muita gente faz isso. Faz, às vezes o filho está com 15 anos, está lá e o pai já começa a pagar uma prestaçãozinha para lá com 18 anos ter aquela contemplação. Ah, contemplou lá no guri com 17 anos, não tem problema. Se quiser deixar ali, só utilizar com 18 anos, vai ficar aplicado rendendo uma correção. Uma correção, correto. Por exemplo, a gente está vendo, esses são os de lance fixo, que são um pouquinho maiores, a gente viu ali de 36 meses, esse é o de 40 meses. Esse é o de 40 meses, é o grupo novo. 35 mil. Comentamos. Ele não está vinculado a carro. Os outros lá em cima estão vinculados a carro, mas não quer dizer que tem que comprar aquele carro. Pode comprar um carro que... Pode ser dois usados, por exemplo. Pode ser dois usados. Pode usar duas cartas para comprar um carro. É bem flexível o consórcio. Gente, olha, é a melhor forma. Vou dar um outro exemplo. Você está com o seu automóvel, aí vai querer trocar por um novo. Vai chegar na concessionária, se for para financiamento, vão te pedir um bom valor para completar o dinheiro do usado. Então, se você já tem... Foi o que eu fiz. Já tenho usado, estou planejando daqui a um tempo trocar, eu já vou pagando a minha parcelinha, bem menor do que a do financiamento. Quando chega lá, pego a minha carta de crédito, mais meu automóvel usado e compro aquele carro. Essa é a melhor opção. A melhor opção é ter o teu carro e fazer essa compra planejada. Porque daí tu não precisa te afobar, dar um lance alto, tu vai com calma pagando ele. Quando contemplou, tu não tem que desembolsar uma grana grande para estar trocando o carro e muito menos entrar no financiamento. Muito. Porque financiamento é uma coisa. A minha filha foi lá ver a troca do carro dela. Acabou fazendo o consórcio também da mesma forma que o tu, mas foi ver a troca do carro dela, chegou lá, não, é juros zero. Ia dar o carrinho dela, mais o financiamento. Aí quando ela foi fazer as contas, ela disse, opa, mas esse juros zero aqui não está compensando. Não fechou. Tem taxa de abertura de contrato, tem IOF, tem não sei o que, tem várias letrinhas que vai acumulando ali e dá bem mais do que o consórcio. É, aí é só, o cara olha só para a parcela, soma as parcelas e vê o que vai dar. Exatamente. Se fecha com o que estava faltando. Bom, teimosa tua filha, né? Por que que já precisava falar com o pai direto, quis tirar a prova. Foi lá, viu e voltou para os braços do pai. Voltou e fez o consórcio. Tá aí, gente, é a melhor forma de compra planejada. Vê aí qual o seu planejamento, longo prazo, médio prazo, curto prazo. O importante é não pagar juros, muito menos embolsar uma entrada violenta. Exato. Bom, e aí a nossa dica é Sinocerra Consórcios, faça como a gente fez. Acesse o site da Sinocerra Consórcios, faça uma simulação, ou então baixe o aplicativo da Sinocerra Consórcios, onde você pode fazer a sua simulação, inclusive retirar os documentos, você que é colega cotista, para entregar para o imposto de renda. Não esqueça, tá bom? Bom, galera, é um prazer te receber e um abraço a todos da Sinocerra Consórcios. É mesmo eu participar aqui do programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho